Neste final de semana, eu vou conversar com o cantor e compositor Jorginho China. É isso aí, rapaziada. Vamos com tudo. Espalhem para geral, porque é o seguinte, estarei com o Medeiros e a Culti. É isso aí. Você não pode perder. Sábado, às 9h30 da noite, na TV Alerj, ou pelo site www.culti.com.br. E também no nosso canal no YouTube. Esperamos por você. Legenda Adriana Zanotto